Pois é, meus amigos, eu tô até agora incrédulo de como que eu deixei esse lançamento passar e eu não falei nada a respeito, né? Eu vi uma galera me cobrando a respeito disso, mas só agora que eu pude ver um lançamento da Shinerai. Exatamente, estamos falando da nova escuta da Shinerai, que provou pra gente mais uma vez qual é o nível do Scarnio que é a Honda aqui no Brasil e literalmente sobre esses modelos que são veiculados aqui, né? E a Shinerai trouxe mais uma moto que escancara de uma vez por todas como que é a precificação aqui no Brasil, né? Como que é tudo feito ali debaixo dos panos e tudo mais e como que pode ser inflacionado o preço desse jeito. A Shinerai, mais uma vez, trazendo um modelo ali que é muito parelho em questão de design e com toda certeza vai ser parelho também na questão de construção. Vamos ver como que vai ser essa moto no mercado brasileiro, mas ó, já posso adiantar pra vocês uma coisa, tá? Essa moto mostrou mais uma vez, deixou nítido como que é a precificação da Honda aqui no Brasil. Não que a gente já não saiba, né? Mas deixou de uma vez por todas de como que é a precificação, até pro rondeiro mais fanático. E o que eu vou mostrar pra vocês hoje retrata muito bem isso, beleza? Se você gosta de vídeos assim, nessa dinâmica, com essa didática, já peço pra você se inscreva aqui embaixo, ó, e confira o sininho, tá? Vê se o sininho tá ativado aqui embaixo também, beleza, Padão? Se você precisa de seguro, corretor Santana aqui na descrição também, tem o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá, fala que vem pelo Garage Notícias, beleza? Então bora. Bom, galera, cá estamos nós no site Motul e o Rafael Mioto já começa daquele jeito, né? Xinerai Urban 150 é lançada com preço de R$ 16.290. Meus amigos, isso aqui é um preço insano se a gente parar pra analisar, tá? Escudo da marca chinesa chega ao Brasil com estilo aventureiro mais proposta urbana. O modelo conta com um motor de 12,91 cavalos e câmbio automático. Pra quem tá um pouco perdido sobre isso, essa aqui é basicamente a concorrente da Honda ADV 150, vou deixar uma imagem passando a tela aí pra vocês, e é basicamente a concorrente direto dessa moto. Houve alguns canais meio que igualando ela com a N-Max aqui no Brasil, né? Mas eu acredito que não, tá? Essa moto, com tudo que ela vem ali, com toda a sua tecnologia, esse vídeo não vai ser muito pra falar da tecnologia, o que vem nessa moto, vou falar meio que por cima, só pra gente ver mais uma reflexão, já tem vídeo aí do Bill explicando passo a passo, ficha técnica, tudo certinho. Eu vou focar mais na informação e na reflexão em cima desse modelo, beleza? Então como vocês podem ver, é uma moto muito completa, tá? É uma moto bem completa e até então só tínhamos a Honda ADV, né? Nessa categoria de cilindrada, você pode ver que ela tem suspensão a ar aqui atrás, suspensão a gás aqui atrás e você pode ver que ela se parece muito com a Honda ADV, beleza? Ó, tá vendo? É toda cheia de tecnologia, a motinha é diferenciada, viu meu amigo? Não tem como falar menos que isso. A Honda ADV é uma moto que tem muita tecnologia embarcada, tem muita coisa ali que também eu acho um pouco desnecessário, como um controle de tração numa moto dessa aqui, eu não sei se faz muito sentido isso, mas é tudo bem, né? Tem uma bolha ali pequena, também tem o painelzinho, pelo que eu vi no vídeo do Bill, não é esse painel, ou é? Tava de outra cor, eu acho que tava só com cor invertida lá, mas você pode ver que é um painel muito completo, é um painel em LCD coloridaço, coloridaço, cara, é uma moto sem sombra de dúvidas impecável, tá? E pelo preço, eu vou mostrar pra vocês qual é o preço da principal concorrente dela aqui no Brasil, calma, padrão. E olha isso, olha isso, tá? É uma motinha sem sombra de dúvidas, impecável, vai ter o seu espaço, com toda certeza, do mesmo jeito que a SHI da Shinerai também tá tendo muito espaço aqui no Brasil, inclusive essa semana tô pra trazer mais um vídeo falando a respeito de mais um modelo da Shinerai que tá botando pra arrebentar, viu, meu amigo? E a gente pode ver que ela tá chegando por R$16.290,00. Meu amigo, o que eu quero dizer com tudo isso, né? Isso aí é só pra gente ter uma noção de como que as coisas funcionam aqui no Brasil na questão de precificação, como nós, né, brasileiros, somos feitos de, basicamente, massa de manobra de todas as empresas que estão aqui no Brasil, que já estão lá em Manaus e também já exercem aquela abrogativa de descontos, né, aquela facilidade e incentivos da Zona Franca de Manaus e quando chega no preço, na loja, basicamente, a história muda, né? Chega na loja, aí, pensa bem, a fábrica já paga todo o impostos pra fazer o produto, aí chega na loja, a loja também tem que pagar mais todos os impostos, ou seja, eles só vão repassando, eles mesmos acabam não pagando coisa nenhuma, quem paga no final das contas é o próprio consumidor. E eu tô aqui, mais um exemplo de que como é o consumidor que faz o mercado, como que é o próprio cliente que faz a tendência de precificação, né? Se a gente parar pra analisar, a principal concorrente dessa moto da Ashinerai é a Honda ADV, que tá saindo pela uma bagatela de R$ 23.060,00. Isso aqui, na teoria, é muito lindo, né? É muito lindo, você pode ver, ó, que é aquela moto da Ashinerai, agora que chegou a ter o painel ainda melhor que o da Honda ADV. Calma que eu vou mostrar o preço que chega essa moto na loja, tá? E como vocês podem ver, ela tá com R$ 23.060,00. Isso é lindo, né, Marcelo? Ô, R$ 23.000, ô, R$ 23.000, não, mas na verdade, ela chega na loja muito mais cara do que isso. Pasmem, essa moto aqui, na minha opinião, é uma das motos mais inflacionadas que temos no nosso mercado brasileiro. R$ 23.000, você vê que aqui tem a variante de cor, né? Mas, enfim, vamos ver. Olha esse preço que chega na loja, meus amigos. É exatamente isso que vocês estão vendo. R$ 29.457,00. Parnamirim, que é o grande do norte. Eu posso falar pra vocês com toda certeza que nessa região norte-nordeste, essas regiões que as motos da Honda chegam mais inflacionadas. E por agora, as concorrentes estão chegando. E agora, meus amigos, a Ashinerai no norte-nordeste, onde a Honda predomina, ela é muito forte, tem muitas lojas da Ashinerai no norte e no nordeste do país. E esse preço aqui, eu não sei até quando eles vão conseguir manter, porque lá no norte e no nordeste, já vende muita Ashinerai por lá. A galera gosta muito. E como vocês podem ver, a motinha da Ashinerai também não deixa em nada a desejar, tá? É uma moto sem sombra de dúvidas. Impecável. Só de olhar nela, já dá pra ver que ela tem uma configuração muito interessante. Estou doido pra testar uma dessa. Se eu tiver a oportunidade de ir numa loja aqui perto de mim, você sabe que eu não tenho patrocínio da Ashinerai, tá? Mas se eu tiver a oportunidade de ir numa loja próxima a mim, pra testar essa moto, eu vou com toda certeza. Porque essa daqui me interessou muito. Eu gostei muito do que eu tô vendo, viu? Mas é isso, né? Tudo que nós estamos vendo no mercado brasileiro ultimamente, mostra muito bem como está sendo essa, basicamente, uma corrida pra trazer modelos mais atualizados, mais dentro do Promote M5, tá? Então, é umas coisas assim que a gente pode analisar como um todo, se a gente parar pra pensar certinho. Porque, pensa bem, a Ashinerai agora, ela já tem um alcance muito grande lá no norte e no nordeste, tá trazendo uma moto bem interessante, né, meus amigos? Bem interessante. E com toda certeza terá muito mercado aqui no Brasil. Tomara que as lojas da Ashinerai não escorreguem na largada, né? Tomara que eles mantêm o preço bacana, não extrapola e não ágil, porque não adianta nada trazer uma moto tão tecnológica assim e, ó, o olhão da galera crescer e querer precificar do jeito que quiser. Hoje em dia, o cidadão não tá indo mais nesse joguinho, né? Ah, jogo ágil aí. Ah, não sei. Não, hoje não cola mais isso, né? Graças a Deus o mercado brasileiro tá mudando de pouco em pouco. E a gente tá vendo cada vez mais isso acontecendo. Mas, comenta aqui embaixo o que você acha da nova moto da Ashinerai. Você acha que vai ter uma grande aceitação assim? Você acha que... Eu acho, na moral, a galera que gosta muito de escuta, vai gostar bem dessa moto. E, com toda certeza, vai ter uma qualidade insana, tá? Lembrando que eu ainda não vi a moto de perto, mas só de ver, assim, as fotos e, mais ou menos, o que a galera tem falado nos comentários, já dá uma noção de que é uma moto que tem um futuro muito promissor aqui no Brasil. Beleza? Vejo você no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever e corretor Santana se precisa de um seguro. Fechou? É nóis. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui! Fui!